Tá então galera do canal Jafolog, mais um vídeo com o projeto de um volante aqui com um redutor de ventilador, aqui tá o limitador, ó, bateu lá, bateu aqui, ó, lá deu, antes do Fizinho do curso do potenciômetro, deu aqui ó, tá ok galera, o volante vai aqui, tá aqui ó, Arduino Uno, vamos colocar ele aqui, sobrou um espacinho pra ele aqui, ó, ó, tá, potenciômetro B10K, redutor de ventilador, 27 por 27 por 27 por 14, por 9, por 9 de altura, tá aí, o volantezinho, mais um projeto aí, depois fazer as ligação, tá, e vou botar aqui o PVC atrás, né, pra fechar ele aqui, atrás, aí vai aqui, conector um conector pra os pedais, a saída pra ligar no PC e o conector para os botões, se quiser ligar, o, se quiser ligar, depois, um H-Shifter, tá aí galera, mais um projeto aí, tá, baixo custo, não vou fechar ele, eu só vou botar o Arduino e botar a parte de trás, da altura de 9 quadradinho aqui, aí depois, você chega aí, bota madeirinha do lado, madeirinha do outro e fecha em cima e fecha aqui também, ó, bota um PVC também, bota aqui, tá, o que acontece, a gente começa a colocar, pintar, botar botão, né, e isso encarece, aí o que acontece, pá, mas tá muito caro, não tá caro, eu tô cobrando o justo preço, aí, eu tenho ali, eu tenho, vendi um volante com encoder incremental, né, o volante com encoder incremental, é um G27, né, é o resto da vida, é o G27, incomoda menos que o G27, não tenho que incomodar, né, aí, esse aqui dá um problema, deu um problema no potenciômetro, é R$1,50, é R$2,00, trocou e deu, né, assim comparando, um G27, aí tu compra um G27, sem garantia, tem que mandar pro conserto, é 100 pra ir, 100 pra voltar, quanto que deu o conserto, o conserto vai dar R$400, deu R$500 pila, tu pagou R$600 no G27, não é, já vai tá com R$1.100,00, então, essa é uma das vantagens do volante caseiro em cima dos, dos volantes aí, industrial, que não tem, já passaram a garantia, né, claro, não foram feitos pra estragar, mas, tá aí, depois a gente volta aí com mais, com mais a atualização aí do, do volante caseiro, canal Jafolog, um abraço.